Citoi Music, recente novidades Padrena! Olá, verão, chega a data cumprimentar Olá, verão, chega a data cumprimentar Oi, verão, chega a data cumprimentar Põe as mãos no meu porto a ver Somo o que, chef, 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 somo o que, chef Padrena, você me mata, se for assim, me mata Somo o que, chef, 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 semo o que, chef, 하게, ser Chefi, desculpe pra mim Sofie, desculpa pra mim Sofie, desculpa pra mim Matar-me, jefe Sofie, desculpa pra mim Sofie, desculpa pra mim Matar-me, jefe Matar-me Matar-me Cito music Recende notar Samba Samba Quiere-me matar Quiere-me matar Quiere-me matar Quiere-me matar Samba Ai, eu vou morrer Ai, eu vou morrer Ai, eu vou morrer Chamo que, chefe Chamo que, chefe Chamo que, chefe Chamo que, chefe Chefe, desculpa pra mim Chefe, desculpa pra mim Falei que farei um novo hit Dança do chefe Dangui me prosite Em Moçambique Toco esse beat Você consegue escapar de Covid E quando eu paro as do beat De chama, mano, não cansa Me fizeram perdendo ao me dança Mostra que andas o treinado Que precisada preparado Me interessa ser viado Então dança Dança do chefe Aprovado aqui Quem não lembra Sou um Dambino Financiado em Abu Dhabi Mata, que mata Com uma matadha Somo queixe Toda drena você me mata De fora em ti Me mata Somo queixe Somo queixe Matar Matar Não vou ensinar o padre a fazer isso Não vou ensinar o chefe a dar chamado O samba com grido Matar 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 Citoi Music, recémes novidades